Fazer referências de e-book, onde não é possível indicar a página, devido à variedade na possibilidade de formatação. Qual a maneira mais correta de citar e-book? Para você citar, ele é não paginado, né? Como, por exemplo, se a gente pegar lá os livros da... Os livros que a gente lê naquele aparelho, eu esqueci o nome dele, ou... Ai, senhor, eu tenho um e nunca usei. Sabe aqui, você entra... Ah, eu vou fazer na propaganda. Por favor, patrocine a gente. Você entra no site da Amazon e compra o livro eletrônico que você quiser. Sai pela metade do preço, ou até menos. E aí, no site da Amazon, a gente compra o livro eletrônico e a gente baixa no Kindle. Isso, no Kindle. Perfeito. Obrigado. No Kindle, o livro, ele se ajusta ao tamanho, né? O Kindle, ele se ajusta ao tamanho, então você não tem numeração de páginas. Então, para isso, você escreve n.p ponto. Vou mostrar na tela. Deixa eu só abrir aqui um Word. Aqui, o e-book. Vou mostrar aqui um exemplo na tela. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo. Então, você tem o nome do autor. O nome do autor é Santos. Então, de acordo com Santos 2023, não paginado. E aí, você segue escrevendo o texto. Então, você coloca o n.p ponto, que significa não paginado, e segue o texto. Para você montar as referências, então, é normal. Santos, o título do livro, a cidade, editora, o ano. E aí, você coloca elementos complementares, tá? Por exemplo, livro eletrônico ou e-book. Você não precisa colocar link, não tem link, tá? Porque o livro você baixou, é um e-book que você comprou lá no site da Amazon. Lembrando que o título do livro é em negrito, tá? Então, ele vai entrar como documento, ele vai entrar aqui como elemento complementar, que se trata de um e-book. Mas, no texto mesmo, se você for fazer uso de citação direta curta ou citação direta longa, você coloca o não paginado. Se você for fazer citação indireta, em que você constrói as paráfrases, então, não precisa nem se preocupar com isso, porque não tem indicação de numeração de página. Beleza? Espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Descubra o caminho para o sucesso com o TCC Agora Vai! Nossa plataforma exclusiva oferece um método comprovado de produção do TCC em apenas oito módulos, com aulas diretas e objetivas que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Além disso, você recebe suporte personalizado via WhatsApp com os professores Fábio e Ivan, incluindo chamadas de vídeo para dúvidas complexas. Envie seu trabalho e obtenha feedback detalhado. Também vai ter acesso ao grupo VIP no WhatsApp para interagir com outros alunos e acesso a muitos outros bônus. No final do curso, receba um certificado de 60 horas. Está esperando o quê? Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula. E aí Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula.